Música Olá meus lindáticos, quero fazer uma resenha bem rapidinha pra vocês, tá bom? Mostrar um shampoo em condicionador que eu tô usando muito Eu já tô no meu segundo frasco, tá bom? Porque eu gostei muito e vi resultado maravilhoso no meu cabelo Então eu vou fazer esse exemplo pra você Que essa semana foi a semana das resenhas bem rapidinha Como a da maionese, tá? Que foi rápida pra vocês Então, o shampoo e condicionador que eu tô usando E eu gostei muito porque melhorou bastante Ajudou a melhorar bastante o ressecamento dos meus fios Principalmente das minhas pontinhas Que se ficaram ressecadas, mas por causa do ENER Tá? Gente, pra quem parou de usar ENER novamente A gente tá sentindo... O cabelo tá hidratado Pra vocês terem ideia O cabelo tá bem hidratado Da raiz pra aqui Quando chega nesses quatro dedos aqui De raiz, de pontas O cabelo tá uma merda De ressecado, tá? E o que tá me ajudando é fazer Uma equitação Com a maionese da Salon Line A da tampa laranja, tá? E essa manteiga aqui Que foi um achado, bem achado Da Novex, tá? Que já tem resenha no canal pra vocês Mas o shampoo também Que tá me ajudando muito Nessa minha fase de ressecamento É esse aqui da Novex Não, da Elcev Esse aqui da Elcev Eu comprei primeiro um kit pequeno Tá? Do pequeno E eu paguei nesse kit pequeno Eu acho que uns 15 reais Tá? Como eu testei e amei o resultado Eu resolvi comprar o kit grande Que eu paguei 23 reais Nesse kit grande De shampoo e condicionador Com 400ml Cada um, tá? Esse aqui é o shampoo Ele é bem cheiroso Tá? Bem cheiroso mesmo Shampoo transparente Tá bom, meninas? E eu tô usando esse shampoo Uma vez na semana Intercalando com outro shampoo Tá? Meleu o rosto Esse aqui é o condicionador O condicionador Eu tava brincando com o Kailani Oi Ele tem uma cor De cocô Gente, é sério É sério Eu não vou derramar aqui na mão Porque senão eu vou perder o produto Mas ele tem uma cor de cocô De cocô de neném Então Se vocês estiverem aí almoçando E assistindo esse vídeo Me desculpe, tá? Mas eu tinha que falar Gente E o... Vou falar com o meu do shampoo Depois eu faço o condicionador Tá? É, o shampoo É um shampoo transparente E limpa muito bem o cabelo Ao contrário dos outros shampoos transparentes Que eu já testei Tá? Esse aqui da El Selve Ele não deixa aquele cabelo Ressecado Tá? Ele deixa o cabelo Bem leve Isso que eu achei Deixa o cabelo bem leve Ah, detalhe Que me perguntaram muito Umas quatro Me perguntaram Como é que eu lavo o meu cabelo É... Eu não lavo mais o meu cabelo Três, quatro vezes Em uma lavagem Ou duas vezes Porque tem gente que lava o cabelo Até ele espumar Tá? Eu lavo o meu cabelo Só na primeira lavagem Como eu lavo o meu cabelo Duas vezes na semana Não tem necessidade nenhuma De eu lavar o meu cabelo Duas vezes no chuveiro A não ser Se ele tiver muito sujo Aí sim Eu faço a segunda lavagem Com o shampoo Tá? Ou então Quando eu faço Uniquitação com óleo Aí eu tenho que lavar o cabelo Duas vezes Até sair totalmente Até sair a metade do óleo Do cabelo Mas A minha primeira lavagem No cabelo O cabelo já Dá aquela espuminha básica Pra mim já tá ótimo Não precisa ficar aquela espuma branca Rúne de tirar da cabeça não Tá? É assim que eu lavo o meu cabelo Tá? É... É um shampoo De nutrição Óleo extraordinário Mico Óleos de flores preciosas Suavidade infinita Bírio especial Vitalidade Desde no branco Cabelo seco Já lepá cabelo seco Então eu adorei E o condicionador Ele tem consistência Bem grossa De uma hidratura Hidratação mesmo Tá? Ela é bem grossa mesmo E... Gente Condiciona o cabelo Horrores Eu amei Tanto que eu gostei Eu comprei logo O grande Tá? E tá difícil de eu achar O grande Eu comprei essa semana Então não dá pra você ver Que tá cheio ainda Né? E escondendo o de Kailani Tá? Ele... É... Esse... O da Elceve Óleo extraordinário Tá bom? Condicionador Nutrição Inovação Leveza Infinita Tá bom? É... Para um cabelo seco Parece... É... Para cabelos secos Tá? Tratamento Expert para realçar Cada tipo de cabelo Tá? E esse aqui É específico Para quem tem cabelo seco Então é uma dica Que eu trago para vocês Tá? Para quem está sofrendo aí Com o cabelo Ressecado Esses dois aqui Ajuda muito No nosso tratamento aí Que a gente faz Em relação aos cabelos secos Então Essa é a minha dica De shampoo E condicionador Para vocês Tá? Meus amores Espero que tenham gostado do vídeo E até o próximo Bye bye Tchau